Eram poucas crianças, eram só filhos de funcionários, né, naquela época. Depois, bem mais tarde, que começou a poder entrar crianças de fora. Mas, naquela época, então, eram classes com 20, 25 alunos. E aqueles alunos, assim, o que faziam, o pai já ficava sabendo, né. A diretora já ligava, então, foi muito bom, muito gostosa a escola, muito boa mesmo. Os professores, muito amigos, muito, sabe, qualquer coisa, eles estavam prontos para servir. Eu, um dia, fiz um café e chamei todo mundo lá em casa. Nossa, mas foi tão bom. Foram todos, 22 ou 23 funcionários, inclusive o diretor, né. E quando fiz 70 anos, os meus filhos me fizeram essa surpresa também. Convidaram todos da escola para uma casa lá em Santos, fizeram uma... Quando eu cheguei, estava lá, todo mundo. Muito bom, é. São legais. Uma menininha, ela, todo dia, ela levava um comprimido porque tinha dor de cabeça. Aliás, não foi só essa, foram bastantes. Então, os jovens diziam assim, vai lá, pede ativo o remédio dela, né. A gente sabia que era aquilo psicológico, não era a dor que ela tinha. Todo dia ela tomava porque estava com dor de cabeça. Aí, um dia, a professora me chamou e falou, eu não aguento mais a Núbia, todo dia, toma um AS porque está com dor de cabeça. Dá um remedinho seu para ela. Aí, eu fui lá, punha açúcar, sabe. Tinha um vidrinho de homeopatia, põe lá, assim. Para eles verem que era remédio. Então, eu pus açúcar porque é amargo. E eles faziam cara feia na hora de tomar. Aí, ela tomou, foi para a classe. Aí, passou um pouco, eu falei assim para a Dina. Ah, Núbia, será que a cabeça ainda continua doendo, né. Aí, eu cheguei lá, ela estava lá, toda brincando. Eu falei, Elayne, como é que está? Não, não sentiu mais nada, disse que o remédio foi ótimo. Então, ali para frente, ela disse, vai lá que a tia te dá o remedinho. A cabeça de criança, né. E aí, eu cheguei lá.